Tente viver sem mim Eu sei que agora não dá mais Pra negar Se aquela febre passou Então pra que se machucar? Se é só pelo cobertor A gente embrulha pra levar Tente pensar assim Os dias tudo bem Os dias de amargar Cansei de voo, não voo Do leme ao leplon Se é pra morrer de amor Nem sei por onde começar Eu não sou um anjo Se esqueço a porta aberta Ficou tão confuso Que desarrumou a casa Nossas coisas sobre a mesa Outros sentimentos também Se a gente se arrepende Quem sabe mais na frente Nada de mal Em voltar Nada de mal Em voltar Eu sou um anjo Sei que esqueço a porta aberta Ficou tão confuso Que desarrumou a casa Nossas coisas sobre a mesa Outros sentimentos também E se a gente se arrepende Quem sabe mais na frente Nada de mal Em voltar Nada de mal Em voltar Em voltar Nada de mal Em voltar Tente viver sem mim Eu sei que agora não dá mais pra negar Se aquela febre passou A gente cura devagar Devagar Tente pensar assim Os dias tudo bem, os dias já acabar Tente viver sem mim Eu sei que agora não dá mais pra negar Se é só pelo cobertor A gente embrulha pra levar Tente pensar assim Eu sei que agora não dá mais pra negar Eu sei que agora não dá mais pra negar Eu sei que agora não dá mais pra negar